A partir da noite desta quinta-feira, a Pescaria Brava tem um novo prefeito. O presidente da Câmara de Vereadores, Everardo Cardoso Martins, assumiu cargo por 30 dias durante licença do então prefeito, Antônio Norato Filho. O chefe do executivo viaja para a Europa com uma comitiva em busca de investimentos para a cidade e a região. É um momento histórico para a Pescaria Brava. Nós vamos numa comitiva aproximadamente em torno de 36 pessoas prefeitos, empresários, primeira-damas e vamos em busca na Europa de investidores para a nossa região, mas também algo muito importante para a nossa região aqui, nós vamos visitar pequenas propriedades rurais que é o nosso caso aqui para incrementar não só o agronegócio da nossa região como também o turismo rural que nós temos uma potencialidade muito grande. Para o prefeito interino que ficará no cargo até o dia 15 de junho o momento é de dar continuidade aos projetos já realizados pela gestão. Até porque não posso passar do limite, porque 31 dias, se fosse um ano eu tomaria as minhas próprias decisões. Assim eu vou acompanhar os planos do governo, como eu falei, e não posso fazer coisas, projetos grandes porque o período é pouco. Mas eu acredito que vai ser bem aproveitado esses 31 dias. O município vive um momento histórico. Além da primeira transmissão do cargo do executivo, a Câmara de Vereadores também terá um novo chefe do Legislativo. O cargo será ocupado pela primeira vez na cidade por uma mulher. Dá o melhor de mim nesses 31 dias, fazer um bom trabalho, sou a primeira mulher, presidente aqui do município, e pretendo dar o melhor. A cerimônia de posse foi acompanhada por autoridades da região e do país.